A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ato nacionalista mais importante realizado fora da Alemanha. A CIDADE NO BRASIL 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 PRESSUENES, EMBARGOS BOICOTES E ENTREGUA DE ARMAS AO BRASIL PRESSIONES, EMBARGOS, BOICOT E ENTREGUA DE ARMAS AO BRASIL A parção militar de Washington foi tal que, perto do final do Terceiro Reich, a ditadura de Fahel e Perón teve de declarar guerra à Alemanha no dia 27 de março, através de um decreto elaborado pelo próprio Perón. Tratava-se de uma declaração que não interessava a ninguém. E isso fez-se na formulação do decreto, que é realmente estranha. Não se declarava guerra à Alemanha por ser um país inimigo contra a civilização, mas apenas porque era aliada do Japão. Isso era tudo. De facto, não se trata de uma razão para uma guerra, mas o decreto de declaração de guerra foi formulado nesses termos e assinado, por exemplo, por Perón. Apesar de tudo, as simpatias pela Alemanha mantinham-se bem vigentes. No final da guerra, proibiu-se que as rádios e os jornais de Buenos Aires usassem a frase Caiu Berlim. Os calendários argentinos pareciam funcionar ao contrário do resto do mundo e o pesadelo de um quarto raios continuava a pairar sobre a Argentina. Anteone 9. Apoio de primeira guerra, na Sônia ea Alemanha mantinham-se cuida para a Argentina. Aquesto-titrage Sociedade Apoio de primeira guerra, na Sônia e Doutrina, Não queriam aceitá-lo. Agiam como se fosse impossível. Sempre, até ao último momento, esperou-se por essa bomba B2 que Hitler prometia continuamente e queria salvar a situação. Não queriam aceitar a situação, inclusive é depois da queda. O nosso ideal era sermos algo no mundo. A honra da Argentina estava em jogo. Se se virasse contra a Alemanha, era como desferir um golpe contra um rival agonizante. Mas por outro lado, tenho de reconhecer que também não conhecíamos outra coisa. Muita juventude, filhos de alemães nascidos na Argentina, foi lutar pela Alemanha durante a guerra. E muitos deles morreram. Em meados de 1945, o coronel Perón tinha se tornado o militar mais influente e poderoso da Argentina. O governo dos Estados Unidos opôs-se liminarmente a Perón. O embaixador Braden teve muito destaque naquela época, mas fracassou. Então, começou um período de embargos e boicotas, de uma quase inimizada entre os Estados Unidos e a Argentina. Poucos meses depois, a revista The New Republic surpreendeu o mundo com o seu artigo sobre o programa nuclear militar secreto da Perón. Em rigor, tratava-se de um plano de desenvolvimento científico-nuclear que tinha sido criado pelo prestigiado Dr. Henrique Gaviola, então presidente da Associação de Físicos Argentinos e diretor do Observatório Astronómico de Córdoba. O físico argentino tinha estudado em Berlim durante 20 anos, onde foi aluno de gigantes da física, como Einstein, Courant, Born e Planck. O artigo foi escrito por William Mizell e acusava os físicos argentinos de quererem fabricar uma bomba atómica para o ditador Perón, além de muitas outras coisas. A realidade era bem diferente, pois Gaviola era totalmente antiperonista. Estava completamente divorciado do governo, digamos, o seu objetivo era outro. Todas as boas intenções do projeto de Gaviola tiveram o seu fim devido à pressão britânica e norte-americana, mas mais por causa do próprio governo argentino, quando o poder executivo não lhe deu a sua aprovação. Perón virou-lhe as costas. Contudo, o novo presidente da Argentina tinha o seu próprio projeto atómico secreto. Rister conseguiu, numa única entrevista com Perón, contar com um apoio infinitamente superior àquele com que poderia contar ou procurar em Gaviola. Uma conjuntura tão favorável como a presente para converter a Argentina num país civilizado e culto pode não voltar a surgir nos próximos 100 anos. Sr. Henrique Gaviola, Buenos Aires, Argentina, 1946. Em maio de 1950, começou a construir-se o reator de Ristert, na ilha de Wemul. Tratava-se de um monumental cilindro em petão com 12 metros de altura e outros tantos de diâmetro. Os operários não podiam parar. Sabiam que estavam a intervir no projeto mais importante da história do seu país. Era fantástico, pois havia uma atividade colossal, sobretudo, um grande entusiasmo. Evidentemente, todos estavam... muito atentos, digamos, a tudo o que estava a acontecer, pois o movimento era intenso. O seu grande esforço não tinha sido em vão. A obra foi concluída com êxito. A ilha de Wemul já se tinha transformado no primeiro centro atómico de fusão nuclear do mundo. O complexo atómico da ilha de Wemul era composto pelo Laboratório 1, onde se construiu o reator grande. O Laboratório 2, onde Ristert realizava as suas experiências. O Laboratório 3, que funcionava como depósito. O Laboratório 4, que não era utilizado. A central elétrica. A casa de Ristert, um laboratório fotográfico. E o posto da guarda. Em junho, retirou-se a cofragem. E Ristert e a sua equipa viram a estrutura externa do reator já terminado. Minucioso, o austríaco fixou a sua atenção nos 15 canos radicais de ferro de duas polegadas que atravessavam o botão até à câmara interior. Como tinha observado, no outro local da ilha, uns canos de fibrocimento com 20 centímetros de diâmetro, sem grandes explicações disso. Todos ficaram estupefactos. Explicaram-lhe que era impossível. Pois os canos de ferro já estavam embutidos no botão. Ao que Ristert respondeu. Primeiro, mandou construir um enorme cilindro exterior dentro daquele edifício. E depois, começou a abrir fendas. E ele mandou demolí-lo totalmente. Primeiro, mandou construir esse reator enorme de 12 metros de altura e 12 de diâmetro. Quando a estrutura de botão ficou totalmente montada, porque havia uma pequena falha, uma pequena fissura insignificante, ele disse que tinha que ser totalmente demolido. Estava realmente a correr o risco de que as pessoas que o rodeavam começassem a pensar que era louco. Às vezes, Ristert ficava com um olhar vazio como um visionário abstraído, encerrado em si próprio. Parecia uma pessoa que tinha entrado em trance. Mistura da criança e gênio. Era uma combinação de um ser infantil que tinha ideias próprias de um cientista. Envolvia-se em todos os pormenores e introduzia continuamente modificações. Às vezes, era exageradamente minucioso. Assim descreviam Ronald Richard, as pessoas que tinham trabalhado com ele na ilha de Wemul. Alguns apoiavam-no a 100%. Como o Dr. Ehrenberg, o técnico Javski, alguns alemães. E outros tinham algumas dúvidas. Esses traços da sua personalidade levavam-no a mudar de parecer com regularidade e a provocar conflitos no seio do seu grupo de trabalho, a tal ponto que, em determinada altura, decidiu que se devia demolir a estrutura de petão do futuro reator e construí-lo a 20 metros de profundidade. A decisão deixou perplexos os que o rodeavam e que eram contra a nova ideia. Perón teve de intervir mais uma vez na alteração provocada por Richtert e muturar os ânimos da equipa. Abriu um poço enorme com 15 metros de profundidade e mais ou menos 15 metros de largura e pensava construir o reator aí dentro. E depois, de repente, mandou enchê-lo completamente. Em meados de junho de 1950, em pleno tumulto provocado pelas suas exigências, Richtert viajou até Córdoba para visitar o seu padrinho e protetor Kurt Tang. Na província mediterrânica, esteve presente num dos primeiros testes de voo do protótipo PULQ-2, a ressurreição argentina do avançado caça-alemão Focke-Wulf TA-180, projetado por tanque. Mas o voo de teste terminou com um acidente na aterragem, que quase custou a vida ao piloto Otto Behrens, e destruiu o protótipo. Poucos meses depois, ao testar o novo protótipo do PULQ-2, Behrens morreu noutro acidente. Bom, Behrens já era piloto de testes na Alemanha, e depois coube-lhe de testar o PULQ-2. Infelizmente, despenhou-se. Como se a tanque não tivesse já dores de cabeça suficientes com o PULQ-2, Richtert foi pedir apoio ao seu patrocinador. A tanque redigiu um relatório em que assegurava que o trabalho de Richtert estava bem encaminhado rumo ao sucesso, ou seja, a próximo de alcançar a desejada fusão nuclear. Richtert reuniu-se com o coronel González e o presidente da nação, que analisou o relatório de tanque, os dados recolhidos por González, e a convincente explicação de Richtert. Tudo indicava que o caminho seguido era o correto. Por isso, Perón decidiu satisfazer as exigências de Richtert e ordenou a demolição da monumental estrutura do reator. Richtert regressou à ilha de Wemul reconfortado com o apoio de Perón. Pouco depois, a sua mulher deu à luz uma menina, Mónica. O gato, Epsilon, já não era filho único. Nessa época, numa carta que escreveu a um amigo da Suécia, Richtert dizia em torno de Richtert, crescia a impressão de que o físico austríaco não estava no seu juízo perfeito. Obcecado com a possibilidade de espionagem e sabotagem na sua central nuclear, certa tarde, ordenou a todos os seus colaboradores que fossem ver Walk a Crooked Mile, um filme de Hollywood sobre espionagem nas experiências atómicas norte-americanas. Depois ordenou à sua equipa que fizesse uma sessão de treino de tiro de pistola na carreira da guarnição. Noutra ocasião, numa reunião de amigos em sua casa, disse que a radioatividade faria com que os homens que trabalhavam no laboratório 2 perdessem a virilidade e também comentou que a ilha poderia converter-se numa massa de vidro se um dos testes do projeto fracassasse. Nesse caso, teria de se evacuar a população de Bariloche. Mas a principal preocupação de Richtert era a segurança. pelo que li nos livros de Mare Scotti, era uma pessoa bastante difícil. Tinha uma grande autoconfiança. Realmente, as pessoas que o rodeavam e que não eram físicos nem técnicos começaram a dizer este senhor está louco. Organization Plan Project Wemul foi o título que Richtert deu às quatro folhas em alemão que enviou a Perón com a designação Top Secret na capa. A maior parte do documento referia-se à segurança do projeto e, mais importante, era o pedido do controlo absoluto da ilha, sugerindo a Perón um plano de proteção extrema. Propunha que houvesse uma guarda armada com a indicação de abrir fogo que se autorizasse e obrigasse o pessoal a usar armas para impossibilitar a entrada de agentes secretos. Além disso, pedia a construção de uma torre de observação com farol giratório, a colocação de uma guarda dupla nos laboratórios ultra-secretos, um plano de iluminação que não deveria ser difundido e uma lança de invasão disponível para transportar tropas em caso de ataque ou chegada de espiões. dizem que havia uns dois agentes que se tinham infiltrado como técnicos e que espiavam o que fazia. Era o que se dizia, não posso confirmá-lo. A vigilância era feita pela guarda que estava na secção o Émul. A ilha era vigiada pela guarda dia e noite. A mim chamaram-me uma vez porque Rister inventou que em Serro Otto havia um casal alemão que com binóculos o controlava na ilha. O chefe da guarda pessoal de Rister foi buscar-me para os interrogarmos num dos pavilhões que agora é do Instituto mas que pertencia ao Exército. Bom, trouxeram os desgraçados de Serro Otto. Era um casal que não sabia castelhano. Não sabia o que lhe estava a acontecer. Não fazia ideia do que se tratava. Em fevereiro de 1951 ocorreu uma nova crise na ilha de Uemul. Quem sabe a mais grotesca de todas. A sua magnitude obrigou uma vez mais Perón a intervir para evitar que o seu projeto termonuclear fracassasse. Em fevereiro o General Fox quis ir ver o que se passava na misteriosa ilha onde deparou com uma grande surpresa. Embora não esperasse ser recebido de braços abertos os factos superaram qualquer previsão. Diz a lenda que lhe apontou uma pistola o fez recuar e cair a água. Alguém disse com um ar de troça que a boina ficou a flutuar. é verdade que foi uma crise séria. Foi uma atitude ofensiva que teria merecido repúdio e sanções. Porém, a 28 de fevereiro o Perón enviou-lhe uma carta manuscrita que dizia que o meu querido amigo, lamento o ocurrido por ele o coronel Fox. Se trata de a rigidez militar e de um malentendido segundo explica o ministro do ejército. Meu deseo é que você trabalhe aqui tranquilo e sem preocupações de nenhum gênero. Para tal fim ajude uma ordem que você pode fazer valer ali em todas as importâncias. Com meus melhores deseos envio um grande abraço e congratulações por o têxito já alcançado. Juan Perón. Ainda mais incrível é a ordem que Perón anexou a sua carta. Quero estar designado o meu único representante da Isla Guamul onde ejercerá por denegação a minha mesma autoridade. Buenos Aires 1º de março de 1951. Através desta ordem Richtert foi investido de poderes presidenciais dentro dos limites da ilha de Guamul. Uma concessão sem precedentes e sem dúvida anticonstitucional. No entanto apesar do apoio inabalável da Casa Rosada a situação estava a chegar a um ponto limite. A ansiedade começava a alterar os ânimos. Deviam obter-se resultados a curto prazo. Finalmente a notícia chegou. Era a informação mais esperada por Perón. Um assunto de Estado em que o Presidente tinha apostado tudo e mais ainda. A 16 de fevereiro de 1951 na distante ilha de Guamul na Patagónia Argentina realizava-se a primeira fusão nuclear controlada da história segundo o cientista austríaco Ronald Richter. Em admirável sincronia com o êxito termonuclear em fevereiro de 1951 o engenheiro Kurtank e a sua equipa apresentaram a Perón o último protótipo do PUC-2 que voou com sucesso sobre o aeroporto de Buenos Aires. O General Perón observa as características deste formidável aparato em cuja construção se han aplicado as mais recentes experiências da avaliação moderna. É um avião de caça do tipo monoplaza dotado de uma potentíssima planta motriz que lhe permite alcançar velocidades superiores a 2.000 km por hora. Realizado o voo o presidente da república saluda e felicita o desenhador e piloto do aparato e o engenheiro Kurt Tank. Todos olhavam para a Argentina. Nessa época tinha um avião de última geração. Tinha um cientista que lograva a fusão nuclear e bom ele estava num plano político muito interessante. Por isso também vinham até cá a ver o que se passava. Um país na posse de tecnologia avançada fazia mudar o mapa alterava o seu peso político e se possuísse uma energia sem limites é claro que passaria a ter um peso muito maior. Se por exemplo existisse a opção de converter essa energia em arma isso também alterava muita coisa. Com um poderio militar dessa índole a Argentina teria sido um país com muito mais influência e com uma situação ameaçadora. e com uma situação de amenaza. em 1950 Juan Domingo Perón alcançou o pináculo do seu poderio e popularidade. As grandes reservas acumuladas pelo país durante a Segunda Guerra Mundial já se tinham quase esgotado. Porém, graças a ele o otimismo reinava entre o povo e ninguém pensava na crise económica que se avizinhava. Eva Perón também estava no zénite da sua fama e poderio mas no seu corpo crescia um tumor maligno que um ano e meio depois acabaria com a sua vida. O objetivo de Perón da Nação em Armas também parecia um feito já que as despesas militares da Argentina superavam as do Chile da Colômbia do Peru do Brasil e da Venezuela juntos. A Argentina de Perón e a Espanha de Franco eram os únicos países do mundo onde o nacionalismo socialismo e o fascismo não eram um pesadelo do passado recente mas sim um sonho nostálgico em que a humilhante derrota se mesclava com desejos de vingança. Na guerra tinham perdido tragicamente os seus pais putativos Adolf Hitler e Benito Mussolini. Porém, na próspera Argentina do pós-guerra tinham encontrado um pai adotivo e protetor. Na Argentina ser nazi não era um problema talvez fosse quase uma virtude. Enquanto as duas grandes potências do segundo pós-guerra competiam na corrida atómica sob o calor da Guerra Fria Sábado 24 de Março de 1951 o mundo ficou a saber que a Argentina tinha entrado no clube nuclear pela Porta Grande com uma experiência de fusão controlada. Tinham passado apenas dois anos e meio desde o dia em que a primeira máquina escavadora desembarcou para iniciar as obras na ilha de Uemul. em que a partir é a aparição o excelentíssimo presidente da Nación General Juan Perón o secretário que ha efectuado os trabalhos sobre a energia atómica professor Dr. Ronald Richter autoridade de jefes e oficiales da Fuerza Formal. Les ofrezco mi disculpa por habernos convocado un sábado tan temprano. Sé que muitos de ustedes terminan sus tareas nocturnas muy tardes. Esta clase de estudios se está desarrollando en este momento en muchas partes del mundo. É indudable que nosotros no hemos podido escapar a esta clase de lucubraciones científicas e como sabrán quando dou esta información me aseguro de su gracia. O verdadeiro autor e creador de estas experiencias en nosso país é o professor Ronald Richter. O 16 de fevereiro de 1951 na planta de energia atômica na isla de San Carlos de Mariloche se levou a cabo por éxito de reacciones termonucleares mas por condições de controle em escala técnica. Richter escreveu o comunicado em si um parágrafo relativamente curto e algo obscuro que dizia a 16 de fevereiro de 1951 na ilha de Hummel logrou-se produzir uma reação de fusão termonuclear sob condições controladas. fusão termonuclear sob condições de controle. Como era de esperar o anúncio provocou um rebuliço na imprensa de todo o mundo e originou inúmeras especulações. Nesse sentido um telegrama da agência France Press dava conta da inquietude dos especialistas em política norte-americana relativamente à possibilidade de a Argentina quebrar a seu favor o equilíbrio de forças nessa parte do hemisfério caso chegasse a produzir produtos atómicos em larga escala. É um novo sistema. Se trata, como disse o Dr. Richter, de sentar sólhos artificiales na Terra. eu acho que é importante de acreditar que isso não é uma unidade de estados é um todo rein argentino projeto. Para estados e para nós vai ser algo muito novo e eu quero adivar que, com a presidente da nação do direito de estados a expulado não é possível. O projeto foi fechado A Comissão da Energia Atômica dos Estados Unidos recusou a comentar o anúncio argentino. Diversos funcionários e peritos em questões nucleares manifestaram incredulidade e suspeita. Apesar disso, alguns meios norte-americanos divulgaram a inquietude gerada pela Argentina devido à sua descoberta científica, embora os físicos mais prestigiados do mundo não acreditassem na grande notícia divulgada por Perón. O então presidente da Comissão da Energia Atômica, Gordon Dean, ficou muito preocupado com a questão durante uns dias e queria a todo custo enviar um emissário para conversar com Perón e interar-se do que realmente se estava a passar. Em plena fase de repercussões e conjeturas, quatro dias depois do anúncio, a 28 de março, no Salão Branco da Casa Rosada, realizou-se uma cerimónia de homenagem a Ronald Richtert, na qual Perón lhe atribuiu a maior condecoração da Argentina peronista. Richtert foi nomeado doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires, perante os olhares embefecidos de Eva Perón e Isle Richtert. Em o Salão Branco da Casa de Governo, o sábio professor Ronald Richtert é objeto das mais merecidas distinciones por motivo dos extraordinários trabalhos que realizara, logrando a liberação controlada da energia atômica. O primeiro magistrado impõe ao Dr. Richtert as insígnias da medalla peronista à lealtade. Ao entregar-vos esta medalla, diz o presidente Perón, nos oferecemos nossa amistade, nossa gratidão e nosso carinho, persuadidos de que sabreis honrarla e ennoblecerla. Com palavras do sabio termina a significativa cerimônia. Para nossa própria Überrasão, nossa ausência de Überrasão, nós temos um o curso de realização. É um o curso de todo o mundo da Argentina. Obrigado. Dois anos e meio depois, a central nuclear da Bariloche foi desativada no mais absoluto segredo. Apesar disso, o acesso ao local manteve-se vedado. Durante o verão de 1953, os potentes holofotes, próprios de um campo de concentração, continuavam a acender-se todas as noites. Sem informação, habitantes locais e turistas ainda acreditavam que a ilha se mantinha operativa. O Dr. Ronald Richtert desapareceu silenciosamente de Bariloche por esses dias e nunca mais voltou. O que sucedeu ao projeto científico mais importante da história? Por que é que o Dr. Richtert manteve até o dia da sua morte, em 1991, que tinha sido bem-sucedido? Por que sempre se falou do mistério, ou do segredo, da ilha de Wemul? Foi possível, em 1951, conseguir alcançar uma descoberta que, hoje em dia, não consegue ser realizada por todas as nações mais poderosas do mundo juntas? Ele possuía certos instrumentos que, de uma forma indireta, podiam permitir-lhe estabelecer a temperatura necessária à produção da fusão. É necessário alcançar temperaturas da ordem da do Sol, que são 10 milhões de graus. No dia anterior, Heinz Javka, braço direito de Richtert, tinha realizado várias vezes uma experiência que consistia em disparar um arco voltaico dentro de um cilindro que continha lítio e hidrogênio, e observar os resultados com um espectrógrafo e dois detetores de radioatividade Geiger-Müller. Na chapa do espectrógrafo, ficava registado o espectro dos elementos queimados no arco voltaico. Depois da revelação da chapa, o espectro surgia em forma de uma série de finas linhas verticais. Efetivamente, essas linhas tinham uma curvatura. Tinham como se fosse um deslocamento no tempo. Porém, o que se passava era que o mecanismo de deslizamento era ligeiramente defeituoso, e a chapa movia-se e inclinava-se. Foi medido pelo próprio Javka. À tarde, Javka mostrou as chapas recém reveladas a Richtert, que saltou de entusiasmo e foi ao encontro do capitão González. Quando ele viu aquilo, mostrou-lhe a Richtert, que disse Aqui temos o resultado que procurávamos. Javka ter-lhe-á dito Doutor, não pode ser. Moveu-se. Isto surgiu porque se moveu. Não, não, não. Retorqueu. Javka insistiu que tinham de repetir a experiência, mas ele não quis. Não, não tinha repetir nada. Depois de ter assumido os louros do êxito da fusão termonuclear controlada, Richtert teve uma série de problemas que nunca lhe permitiram pôr em prática o uso de energia atómica durante todo o ano de 1951. A pressão do Cornel González, que continuava responsável pelo projeto, atingiu o seu ponto limite numa reunião agitada que se realizou em fevereiro de 1952. Perante as perguntas do Cornel, Richtert descontrolou-se de tal forma que o insultou em alemão. Richtert disse-me em alemão que aqui são todos uma cambada de macacos sentados nas palmeiras e que a única coisa que sabem fazer era abanar o rabo. Eu não ia dizer isso a González, mas ele disse e insisto que traduz a palavra por palavra o que acabei de dizer. Então olhei para González e disse-lhe que o doutor insistia que eu traduzisse palavra por palavra o que acabara de dizer. Depois disso, González levantou-se e bateu com a porta. Foi a gota de água que faltava para o coronel informar Perón de que isto não evoluía. Perante isso, González regressou a Buenos Aires e reuniu-se com Perón. Expôs-lhe todas as suas denúncias sobre Richtert e apresentou a sua demissão. Em março de 1952, Perón nomeou o capitão de fragata e aviador naval Pedro Iraó-Lagoitia para o lugar do coronel González. Na sua primeira visita à ilha, Iraó-Lagoitia concluiu sem hesitar. O doutor Richtert enlouqueceu. Isso contou-me diretamente o próprio Iraó-Lagoitia. Por isso, foi uma coisa de loucos. Disse que o obrigou a atirar-se para o chão, que provocou uma explosão à distância, que destruiu a porta do laboratório e escreveu no registrador Energia Atómica. Em setembro de 1952, viajaram para a ilha cientistas e legisladores para realizarem uma inspeção. Os detetores registaram radiações e afins, mas parece que não eram originadas por uma reação nuclear, apenas pelos campos elétricos. Todas essas experiências falharam. Richtert afirmou que tinham sido bem-sucedidas, mas não havia dúvida de que tinham falhado. Porém, ele continuava a insistir que tinha tido êxito naquela ocasião, em 1951. O doutor Balseiro e o engenheiro Bancora, integrantes da comitiva, consideraram o trabalho de Richtert uma farsa. Depois, o professor alemão Richtert Gans e o doutor argentino António Rodrigues, dois prestigiados físicos, desvalorizaram completamente a descarga de Richtert. O ato final da carreira atómica de Richtert foi um confronto entre ele e o professor Gans e o doutor Rodrigues, no gabinete do ministro Mende, na Casa Rosada. Foi o tiro final para Richtert. O cientista não soube defender a sua posição com rigor. Perón já lhe tinha retirado o seu apoio. Perón já não aceitava receber Richtert. O cientista foi para Buenos Aires e tentou encontrar-se com Perón, mas não conseguiu. Em seu lugar, esperava o par Gans Rodrigues e também eles foram perentórios. E depois, o que aconteceu? Dois dias depois, Richtert regressou a Bariloche, mas só o deixaram voltar ao seu chalet de Playa Bonita. A 4 de dezembro, o New Times noticiou que o sonho atómico de Perón se desvanecia. De seguida, Richtert partiu em silêncio para uma pequena casa que lhe foi cedida na localidade de Monte Grande, nos arredores de Buenos Aires. Tempos depois, comprovou-se que a maioria dos equipamentos de leitura de Richtert estava mal ligada ou mesmo desligada. Richtert pediu para ser ouvido e os deputados recusaram. Disseram que era ilegal, que não se pedisse explicações a ninguém. Então, detiveram-no no Congresso. Ficou cinco dias detido no Congresso. Aí, foi entrevistado por repórteres do New York Times e tudo. Quando o New York Times saiu, Richtert prometeu devolver a medalha de lealdade peronista quando fosse libertado. A sua vida continuou na casa dos arredores de Buenos Aires, onde viveu sem qualquer ocupação o resto da vida, até à sua morte em 1991. Pelo menos até agora, sempre tive o cuidado de não dizer a primeira mentira. Por isso, tudo o que digo é absolutamente fidedigno e verdadeiro. Presidente Perón, Casa Rosada, 1951. A energia termonuclear de fusão produzida pela Argentina foi um fracasso. Perón tinha depositado a sua confiança e a sua boa fé no projeto, mas cometeu erros graves. Acredito que Perón tinha boas intenções e que, é claro, estava totalmente convencido de que isso era certo. Porém, não se informou. Não procurou a avaliação que este exigia de avaliadores independentes. etc. Isso foi um erro. Ter-se aventurado solitariamente nesse projeto faustoso, à revelia de todas as instituições e procedimentos legais, sem consultar o exército ou os cientistas argentinos, no plano atómico de um solitário físico estrangeiro de formação e trajetórias duvidosas, acabou por custar milhões ao Estado argentino. Era capaz de dizer praticamente qualquer coisa e de o dizer com uma impassibilidade extraordinária. Eu tive essa experiência pessoal, digamos. As coisas que Richter me disse fizeram-me sentir realmente admiração pela sua impassibilidade, a sua segurança. Mas tudo o que me dizia estava errado. E tudo o que me dizia estava mal. Creio que era um espertalhão. Com a mesma ligeireza com que contratar a Richter, Perón aprovou a construção do centro atómico na ilha de Wemul, um lugar demasiado visível e vulnerável para ser o centro de investigação mais secreto do país. Tinha Perón que acreditava nele e pronto. Também o sonho da pujante indústria aeronáutica importada do Terceiro Rush culminou apenas em excelentes protótipos que nunca chegaram a fabricar-se em série. Perón fomentava a aviação copiando algum ministro alemão. Queria fazer da Argentina o país dos aviadores. Bom, era muito interessante para a Argentina munir-se nesse sentido de todo o material humano que ficou aqui, um pouco à deriva. Embora muitos tenham ido para os Estados Unidos era o momento de dar um passo aqui. Era realmente importante. Foi lamentável não se ter aproveitado por questões políticas. Era o ressurgimento. Foi outro ressurgir que acabou curado. Construímos os nossos aviões, tínhamos uma fábrica de aviões em Córdoba, mas desmantelaram tudo. Tivemos-lo. Porque o perdemos, ninguém faz essa pergunta. O certo é que, 60 anos depois da fusão em escala técnica de Uemul, em Cadarache, a uma distância reduzida de Marçalha, no ano de 2010, começará a funcionar o International Thermonuclear Experimental Reactor. Foi um empreendimento que exigiu um quarto de século de investigação, investimento financeiro e trabalho dos maiores especialistas do mundo. Isso vai ser o futuro da humanidade, a fusão. Não precisaremos de urânio, de petróleo, de nada, apenas de água. Teoricamente, teríamos uma fonte inesgotável de energia, relativamente limpa, relativamente ecológica, digamos. Em 1958, veio da Suíça o Dr. Gerholm, que deu uma conferência no Centro Atómico. Para começar, prestou homenagem a Richter, dizendo que ele foi o primeiro cientista do mundo que pensou em fazer isso e que, graças a ele, o interesse foi despertado. Agora, em vários países, isso é alvo de estudo. É a solução para o futuro, mas realmente para o futuro. Certamente que acabou por ser muitíssimo mais difícil do que se pensava. O quarto Reich na Argentina era um sonho incomensurável do inconsciente dos militares prussianos argentinos. Quando o nacionalsocialismo e o fascismo caíram na Europa, encontraram eco na suposta colónia mais brilhante de Espanha e renasceram num sistema político unipessoal como eles, o peronismo. No seu último discurso à nação, Perón perdeu as estrebeiras e declarou que qualquer argentino podia matar quem tentasse alterar a ordem. a lei ou a Constituyção pode ser morto por qualquer argentino. A sua afirmação fez as pessoas pensar se estaria desequilibrado, se era algo que um presidente deveria fazer, instigar os cidadãos a matar outros cidadãos. Ele tinha ultrapassado os limites e então perdeu o apoio dos militares. Há uma ligação direta entre esse comportamento e o que sucedeu ao seu apoio militar. Duas semanas depois, embora as pessoas que se revoltaram fossem uma minoria, as outras pensavam não vamos apoiar esta pessoa. Mas o quarto Reich na Argentina tinha fracassado. Tal como o Império Argentino e a fusão termonuclear controlada, ficou truncado e caiu com o peronismo. Creio que se Perón tivesse conseguido criar um Estado forte, teria tentado competir com os Estados Unidos e conquistado a América Latina. Pode brincar-se com a ideia de que seria isto ou aquilo, mas na minha opinião Perón não era tanto um ideólogo, mas antes um político inteligente oportunista. Tal como as experiências de Richter na ilha Wemul, os nazis na Argentina puderam contar com muitos anos de apoio e cumplicidade do governo. Que loucura a nossa na Argentina. Era um mundo completamente diferente do que eu encontrei na Alemanha. Um coronel com muito orgulho disse-nos que o exército argentino usou sempre, até à Segunda Guerra Mundial, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, o capacete alemão. Atualmente no Museu Argentino expõe-se o capacete com a Cruz Swastica, com todo o orgulho e sem o menor problema, coisa que seria impossível na Alemanha atual. Nos tempos modernos, deparamos com um país sem um quarto Reich, instaurado como uma vez se imaginou. porém, muitos dos seus objetivos ideais obscuros foram-se concretizando com maior ou menor subtileza. Na década de 1990, cometeram-se em Buenos Aires os dois atentados terroristas antisemitas mais graves da história do Novo Mundo. A explosão de uma bomba na Embaixada de Israel que provocou 27 mortos em 1992, tentado contra a Associação Mutual Israelita de Buenos Aires em 1994 que matou 86 pessoas. Ambos os atentados permanecem impunes. A sombra negra do quarto Reich na Argentina chegou até aos nossos tempos. Vejo que estas coisas terríveis têm as suas raízes na história do país, nas tradições, nas hostilidades, na incapacidade de criar uma sociedade tolerante para com a diferença. Agora está melhor do que era, mas para mim estas coisas têm raízes históricas. Até certo ponto talvez o modelo nazi encaixasse ou tivesse uma certa influência, mas temos sempre de olhar para fora para explicar estes factos trágicos que aconteceram no país. Pim Pampu Produção Audiovisual Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto